Música Boa noite pessoal, o webinar de hoje, Sistema de Controle em uma Planta Industrial, com Renato Mamed. Vou falar um pouquinho do laboratório de garagem, antes da gente começar. Então, como vocês sabem, o Lab de Garage é uma rede social que integra agora mais de 10 mil desenvolvedores do Brasil todo. É isso aí, a gente já passou dos 10 mil, integrando aí a galera de todo o Brasil, o pessoal que desenvolve tecnologia independente. E eu queria destacar da rede social, esses dois posts aí, o Dalton colocou lá um tutorial sobre como utilizar cartão SD com Arduino. Tá bem legal, bem fácil de usar, tudo bem explicado, o Dalton fez um excelente trabalho aí pra quem quiser usar um cartão SD junto com Arduino. E também com Arduino, você pode integrar com o módulo Bluetooth. E tá lá um tutorial lá do Lab de Garage pra você poder acompanhar e aprender como colocar Bluetooth aí no seu Arduino. E ter essa função aí que é tão importante pra você integrar, por exemplo, com celulares ou tablets Android e outros sistemas aí. Então, tá um tutorial bem bacana, acessem lá o labdegaragem.com e confiram. Lembrando que o Lab de Garage tem um laboratório compartilhado aqui em São Paulo. Esse laboratório é aberto, é gratuito, fica na Vila Mariana em São Paulo mesmo. Você pode usar o laboratório das 9 às 8, segunda a sexta-feira, ou sábados das 10 às 15. Não tem burocracia nenhuma, é só chegar e usar. É um clube, é um... sei lá, a gente montou um espaço pra juntar galera, pra trocar informação, um aprendendo com o outro, desenvolvendo projetos junto, trocando ideias. É um espaço bem legal que você pode participar, basta vir aqui. É só aparecer aí na Rua Aberta, número 60. Qualquer informação tá lá no Lab de Garage, você pode procurar lá, tem o endereço direitinho, tem mapa no Google, pra você chegar aqui e aproveitar o laboratório também. E junto com o laboratório a gente tem uma incubadora. O que essa incubadora faz? Ela tenta transformar a sua ideia, o seu projeto, o seu protótipo em um produto e colocar no mercado. A gente vai cuidar da fabricação, do gerenciamento de componentes, do recebimento, emissão de nota fiscal, todo o marketing, desde o planejamento até a execução de campanha, fazer peças publicitárias. A gente vai cuidar de tudo pra você, pro seu produto ser lançado no mercado. Sabe quanto isso vai te custar? Nada. Não vai custar nada. O que acontece é que o laboratório vai firmar uma parceria com você. Então o laboratório entra com todo esse trabalho que eu citei pra vocês, e você vai entrar com o projeto, com a ideia. E vai repartir os lucros. Vai vendendo o teu produto, o lucro é repartido igualmente entre o garagista e o laboratório de garagem. É uma forma do laboratório se sustentar, e também é uma forma de viabilizar o projeto que está na gaveta de todo mundo aí, colocar pra fora, levar pro mercado e transformar numa coisa útil pra sociedade. Se você quiser mais informação sobre a incubadora, manda um e-mail pra mim, marcelo.rodrigues.arrobalabdegaragem.com E a nossa incubadora conta com a parceria da Micropress. A Micropress, pra quem não sabe, é um importante fabricante de placas de circuito impresso. As placas da Micropress são usadas até no setor aeroespacial, tamanho e qualidade do trabalho deles. E a gente tem uma parceria muito bacana com eles, que viabiliza a produção, mesmo em baixas tiragens, de todos os produtos incubados. Então, os produtos que vocês estão vendo aí sair da incubadora, todos eles estão levando a placa da Micropress. E são placas de excelente qualidade, a gente não tem visto nenhum tipo de problema nas placas fabricadas por eles. Então, é uma parceria muito importante pro laboratório de garagem, vale a pena destacar a marca aí da Micropress, nesse segmento aí de fabricação de placa de circuito impresso, que nós utilizamos aqui na incubadora. E alguns dos produtos fabricados aqui, com as placas da Micropress, e que foram desenvolvidos por garagistas, são esses aí. Então, o For Power, o AVR, Programmer Shield, Data Shield, o Relay Shield, são todos os shields desenvolvidos por garagistas, e esses shields foram incubados aqui, e estão se beneficiando de todo esse gerenciamento aí que a gente faz pra colocar um produto no mercado. Inclusive, eu queria destacar o Relay Shield, que é um excelente sucesso nosso aqui, foi muito interessante. Em pouco tempo, ou coisa de dois dias, ele esgotou todo o nosso lote. Inclusive, a gente já tá fabricando novos Relay Shield pra colocar no mercado aí. O tamanho foi o sucesso dele. E entre outros aí, todos os nossos shields estão vendendo muito bem, mas esse realmente foi um sucesso. E o teu produto, a tua ideia, isso aí que tá na sua cabeça, que você gostaria de fabricar, desenvolver, pode ser o próximo sucesso aqui da incubadora. Então, entre em contato com a gente, vamos desenvolver a sua ideia. Não precisa ser um shield, alguma coisa voltada a parduíno, pode ser qualquer coisa que envolva tecnologia eletrônica. Entre em contato com a gente, vamos desenvolver seu produto. Lembrando também que nós contamos com o patrocínio da E-Genial. A E-Genial é a empresa que é responsável pelo sistema Treinatom, que é o sistema que a gente tá usando pra webinar hoje. Além do Treinatom, a E-Genial tem uma série de outros produtos e serviços ligados à tecnologia. Inclusive, cursos voltados pra Python, pra Ruby, pra uma série de coisas de desenvolvimento, uma série de ferramentas aí, linguagens e tudo mais, vale a pena conhecer o que a E-Genial tem pra oferecer acessando o site ali, egenial.pro. E eu gostaria de convidar vocês também pra oferecerem a sua webinar. Não importa se você não é nenhum especialista no assunto. Se você gosta de algum assunto, se você tem algum domínio um pouco maior em cima de alguma técnica, algum tema, alguma coisa que você gostaria de compartilhar com outros garagistas, que seja ligada à tecnologia, faça também uma palestra online, acessa lá no fórum, tem o tópico palestras online, e você pode sugerir o seu tema, e aí a gente vai agendar uma data pra você apresentar também sua webinar. E quem apresenta a webinar ganha a camiseta. Então, Renato, você ganhou uma camiseta, viu? Depois você manda pra gente o seu endereço aí, e o tamanho de camiseta que você usa, que a gente vai te mandar uma camiseta. Beleza, galera? Vamos participar aí, vamos fazer webinars, vamos trocar conhecimento. A nossa proposta é essa, é garagista ensinando garagista. Eu queria agradecer a participação de todos aí, a presença, por terem escutado todo esse jabá aqui do Lab de Garagem. E a próxima webinar, no dia 27, introdução ao processamento de imagens. E eu queria também destacar que a gente está entrando agora na semana SparkFan. O que é isso? O Lab de Garagem é distribuidor oficial da SparkFan, então vocês sabem que a gente tem produtos da SparkFan na nossa loja. E a gente, pra poder ter esses produtos, faz importações periódicas, e a gente vai agora fazer mais uma importação. E sempre antes de fazer a importação, a gente abre a semana SparkFan e traz os produtos que vão abastecer a loja, mas também traz produtos que não estão na loja e que vocês gostariam de ter. Pra isso, você pode entrar lá no site da SparkFan, qualquer produto que tiver disponível lá, você pode fazer uma cotação via sistema que a gente tem aqui, nesse endereço, labdegaragem.com.br barra semana SparkFan. Ali vai ter a lista com todos os produtos, o catálogo todinho da SparkFan, pra você conferir preço e montar um orçamento. Aí você vai enviar esse orçamento pra gente, a gente vai trazer os produtos que você quer nessa próxima importação. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela paciência. E agora eu vou carregar os slides aqui do Renato e a gente já vai passar a palavra pra ele. Publicando aqui os slides. É isso aí. Renato, obrigado. Obrigado, pessoal. É contigo, cara. Pode pegar aí. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o pessoal do Labdegaragem aí, o Marcelo. É uma excelente iniciativa. Eu tô até comentando com o Marcelo alguns minutos antes. E... Assim... A palestra, né, em si, né? Como eu cheguei nisso? Eu gostaria muito de conhecer esse ambiente. É uma curiosidade. Assim que eu entrei, né, um amigo me indicou o Labdegaragem, como tal. E eu falei assim, poxa, eu quero conhecer esse ambiente, como é que funciona isso. Então, partiu de uma curiosidade. E a outra é essa interação com os garagistas, né? Isso é uma excelente iniciativa. É muito interessante. Bom... Então, o que falar? Sobre o que falar, né? Então, eu vou fazer uma abordagem hoje, uma abordagem muito simples. Né? Não tenho nenhum objetivo aqui de ser extremamente técnico. É algo muito simples. Né? Porém, que pra muita gente é uma coisa muito complicada. Que é a automação de uma planta industrial, né? Bom... Então, na verdade... Fala um pouquinho sobre mim. Bem rápido, né? Aí tá meu e-mail, tá? Resolvi escrever um blog. Através... O pessoal do trabalho, os colegas. Ah, escreve um blog, mamé. Escreve um blog e tal. Eu não sou muito de escrever, mesmo porque não tenho muito tempo, né? Então, acabei resolvendo escrever esse blog, tá? Aí, botei algumas coisas lá. O blog tá bem no início. Comecei a escrever no ano passado. Mas é uma referência sobre mim. Né? Lá tem todo o meu currículo, etc e tal. Bom... Renato Manete. Minha formação é engenharia elétrica. Com ênfase em computação e automação. Né? Mas, durante vários anos eu trabalhei como técnico. Né? A minha primeira formação foi eletrônica. Então, assim... Vários anos eu trabalhei como técnico em eletrônica e depois eu resolvi fazer engenharia. Então, acho que é o próximo passo, né? De todo técnico. Bom... Então, vamos lá, né? Vou carregar aqui o segundo slide. O que é controle? Né? O controle, na verdade, é um processo manual. É fazer um processo manual se tornar semi-automático ou totalmente automático em uma planta. Tá? E aqui, entende-se por planta, uma indústria, é um pátio industrial, né? Qualquer instalação industrial. Então, o objetivo é o quê? É pegar o processo que, ora, era manual, servido por operários, alimentando uma máquina ou alimentando um processo. E você, daí, então, tornar ele automático ou semi-automático. Tá? Bom... É bem verdade que você fazendo isso, você reduz pessoal. Consecutivamente, você aumenta a produtividade, né? Porque quando você põe máquinas para trabalhar em uma produção seriada, né? Uma produção pipeline, você tende a ter um aumento significativo de produção. E, consecutivamente, você tende a ter maior lucro com isso. Então, o objetivo de automatizar, geralmente, é tornar o processo mais viável, né? Também do ponto de vista econômico. Bom... Vou carregar aqui o outro slide. Quem está apto a desenvolver um sistema de controle? Então, na verdade, assim... É... Pessoas com conhecimento de engenharia de controle e automação. Esse é o resumo, tá? Toda pessoa, né? Toda empresa que tem conhecimento de engenharia de controle e automação, está apto a desenvolver um sistema de controle para uma planta industrial, tá? É bem verdade que não é muito simples, né? É um ponto complexo, mas eu vou dar uma pequena exploração aqui. Que é o slide seguinte. Vou falar um pouquinho disso. Bom, os conhecimentos necessários para você automatizar uma planta, na verdade, basicamente, é os que estão aparecendo aí para vocês, tá? Então, assim... Você tem que conhecer um pouquinho de mecânica, nós estamos falando de indústria, né? Apesar do Brasil não estar muito evoluído nesse segmento, mas... A indústria trabalha com muitas máquinas mecânicas, eletrônica, principal, tá? Conhecimento de circuito de controle, conhecimento de CAD, software e controle propriamente dito, né? Bom... Dentre eles, você pode ver aí no gráfico, né? Que você tem algumas fusões. Então, mecânica como eletrônica, eletromecânica... A tão famosa mecatônica, né? Que é a edição aí desses componentes, né? E o controle digital, que nada mais é do que o software, né? Interagindo com o controle, tá? E aí, do ladinho de fora aí você tem... Disso eu tiro meus sensores. Eu tiro meus microcontroladores. Posso fazer simulação. Vale lembrar que no ambiente industrial, simulação é primordial. Antes de você empregar qualquer sistema de controle em uma planta, você tem que simular. A simulação é algo bem teórico, mas que na verdade, para uma planta industrial, em alguns casos, né? Se não na sua maioria, se faz extremamente necessário, tá? E a modelagem do sistema propriamente dito, né? Bom, então vamos entender um pouquinho sobre isso, né? Descarrega o próximo slide. Eu queria saber ali hoje à tarde. Assim, isso é para a gente poder entender um pouco, né? Então, na verdade, eu quero automatizar um processo. Então, aqui eu estou falando de um processo bem simples. Eu quero automatizar uma portão de garagem. Dentre tantas as variáveis que envolvem a automação de um portão de garagem, eu tenho aqui quatro pontos. Aqui eu destaquei. Tem tantos outros. Então, na verdade, o primeiro ponto é o motor. Tá? O segundo ponto é o portão. O terceiro ponto é a eletrificação. O quarto ponto é o controle, propriamente dito. Antes de você chegar no controle, você tem que passar por todos esses processos. Então, muito bem. Motor. Se é um motor para portão basculante, pivotante, divisante, a velocidade de abertura, o modelo, a marca que você vai utilizar, a potência do motor, né? Bom, associado a isso, logo em seguida, você tem o portão. Porque, na verdade, você vai empregar o motor no portão. Então, você tem que saber que tipo de portão é. Se ele é basculante, se ele é pivotante, divisante, etc. Qual o tamanho, tá? Tipo de material que você vai empregar, se é de ferro, se é de madeira, isso tudo varia. E o peso. Notem que uma coisa tão simples quanto automatizar um portão, a gente pode ficar falando horas e horas aqui. Mas o mais interessante é o seguinte. Quando você vai automatizar um processo, geralmente, o cliente ou o proprietário da planta, ele sabe exatamente o que quer. Mas, assim, na sua maioria, ele sabe o que quer, mas ele não sabe como empregar aquilo. Então, às vezes, você tem que orientar melhor o dono da planta. Ou seja, olha, o basculante aqui não é melhor, aqui seria melhor um pivotante, por isso, por aquilo outro, etc. Então, na verdade, a função de automatizar, ela esbarra em alguns desses segmentos. É um tanto quanto complexo. Mas, assim, eu quis dar esse pequeno exemplo para a gente poder entender, né? E poder partir daí, tá? Bom, e ali a eletrificação e o controle propriamente disso. Depois que você decidiu tudo, aí sim, você vai empregar o seu sistema de controle. Ele vai ser botoeira, ele vai ser automático, ou seja, o carro chegou, identificou, ele abriu. Você vai ter um controle remoto, você vai ser através de uma chave. Ou seja, aí eu já estou falando já do alto nível de controle. Seria o meu supervisório, seria já lá em cima na planta, né? Mas, todo o processo, ele tem que ser seguido. Então, numa planta industrial, geralmente, para você ter todo esse processo aí, você tem simulação, você tem modelagem, você tem várias horas de feedback com o proprietário da planta. E, assim, isso tem que acontecer, porque isso aqui é produtivo, tá? Para você poder automatizar. E, assim, automatizar uma planta, geralmente, é bastante caro, não é barato, tá? Deixa eu carregar o próximo slide. Então, basicamente, esses são os passos para você automatizar uma planta. Bom, uma coisa que tem que ser, que tem que ficar entendida, para quem vai automatizar uma planta, é que, geralmente, o cliente, ou a indústria, ou a empresa, ele sempre conhece o processo dele. Raramente, ele desconhece. Mas, conhecer e aplicar produtos que sigam as normas, são coisas totalmente diferentes. Bom, então, aqui eu vou fazer um parênteses. Eu vou falar sobre um produto que é indispensável para quem quer automatizar. Hoje, falamos muito sobre pequenos sistemas de controle, né? Arduino, PIC, etc e tal. Mas, se você levar em consideração uma planta industrial, um sistema de controle robusto, nós estamos falando aqui de sistema de controle na faixa de 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, né? São plantas industriais, tá? Então, se você levar em conta isso, todo mundo utiliza um sistema que segue a norma, que, na verdade, é o CLP, tá? Então, assim, o CLP, na verdade, ele tem algumas características básicas. Ele é um sistema que ele é modular, tá? O hardware dele é dedicado, né? Ele tem, geralmente, alguns CLPs têm software fechado, tá? O sistema de controle dele é em tempo real. Bom, aqui eu vou abrir um parênteses. Né? É... Vamos falar de um sistema que todo mundo conhece. Ou, pelo menos, a grande maioria, né? É o INOS. O INOS não é um sistema em tempo real. Não é um sistema operacional em tempo real. Então, para você supervisionar ou automatizar uma planta, não utilize cirurgias, tá? Existem tantos outros sistemas que você pode utilizar para tempo real. QNX, Solares, tem tantos outros, tá? A indústria, no todo, ela tem percepção disso. O cliente também tem percepção de todos os que você vai botar dentro da empresa dele. Essa é a realidade. Bom, é... O software do CLP, geralmente, ele é dependente, tá? Do hardware. E ele tem integração com alguns aplicativos. Bom, daí, o meu objetivo de estar falando sobre o CLP, como produto principal da formação de uma planta, é o seguinte. Como o CLP, ele segue uma norma, e é justamente essa que eu vou falar um pouquinho, né, sobre ela aí, tá? Todos os periféricos que fazem parte do seu projeto e que você não vai projetar, todos eles também seguem normas e todos eles estão dentro de normas. Com sensor de pressão, sensor de vazão, que eu posso estar falando de caldeira, sensor de temperatura, e tantos outros sensores, né? Então, assim, o CLP, ele tem que, praticamente, ele tem que seguir essa norma aí, tá? Essa norma aí, como a norma, tá, que foi criada em 1992, tá? Que a... a IAC publicou essa norma aí, ela tem cinco partes, tá? Ela é dividida em cinco partes. Então, você tem informações gerais sobre o produto, sobre o CLP, requisitos de hardware, linguagem de programação, orientação ao usuário, comunicação. E... você tem mais três partes que fazem parte da elaboração, que é a comunicação via fieldbus, a utilização da lógica FOS, e guia de implementação das linguagens de programação. Então, assim, qualquer CLP, hoje, que se prede no mercado, tem que estar dando essa norma. Qualquer equipamento que você vai comprar para botar dentro da sua planta, tem que estar dando essa norma. Tá? Ou seja, assim, nós estamos falando de CLP aí na faixa, né, que um CLP que assume essa norma, que assume essa postura, nós estamos falando de CLP de 45 mil, 60 mil reais. Tá? Então, não é um produto barato. E, assim, não é algo de conhecimento, né, de boa parcela dos técnicos, de boa parcela das pessoas que trabalham com tecnologias, né? E, geralmente, a empresa que... Eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, a Schneider, recentemente adquiriu, né, uma empresa espanhola, se não me engano, e os CLPs dessa empresa, eles não são vendidos no varejo. Igual tantos outros CLPs. Você só compra o CLP dessa empresa se você fechar um contrato com essa empresa. Então, para você ver a complexidade que é o produto. O produto tem valor agregado, né? Então, assim, não é um simples aparelho, né? Na verdade, é mais do que isso. É um sistema de controle. A proposta de falar é sobre um sistema de controle. Na verdade, isso é um controle. Bom, deixa eu carregar o próximo nóis. Nem sempre o cliente conhece a legislação vigente. Cabe ao projetista, à empresa, ter conhecimento de todas as legislações. Legislação municipal, legislação estadual, federal, órgãos competentes. Então, assim, se nós estamos falando de planta cujo automação seja um show de fábrica, é um negócio um tanto quanto específico e até menor. Se nós estamos falando de uma automação de uma planta que ela é urbana, como uma automação de uma subestação, automação de águas, que eu vou falar um pouquinho, automação de um figoto, então é necessário, é mandatório que se conheça a legislação vigente antes de você aplicar isso. Bom, aqui, na verdade, entre a norma e a legislação, é que eu tenho visto, por experiência, várias empresas que fracassaram, várias pessoas que fracassaram em função disso, por não conhecer norma e por não conhecer legislação. são dois assuntos fundamentais. E, paz, me você, a maioria das pessoas ou as empresas que eu pude vislumbrar, que eu já estou no mercado de automação há bastante tempo, apesar de ter 36 anos, eles erraram aqui, no não conhecimento da legislação e na não aplicação da norma. Tá? Bom, outra coisa fundamental que a gente pode falar sobre a automação é o seguinte, antes de você adquirir qualquer produto para a sua planta ou para a sua empresa, se faz necessária a comprovação que aquele produto funcionou ou funciona. porque vale salientar também que muitas empresas, até empresas de nome, jogam produtos novos no mercado e você é o cobaia. Então, não é porque um produto segue a norma que o produto segue a legislação vigente que você vai pegar aquele produto e vai botar na sua planta. Então, daí vai uma dica. Bom, outra coisa também que eu tenho visto sobre isso, sobre a legislação e a norma, é a seguinte questão. A maioria das empresas, principalmente empresas públicas, e aí daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre aqui no Rio de Janeiro, elas quando vão contratar uma empresa para poder fazer automação de um processo, etc e tal, elas têm uma série de rotinas, elas têm uma série de diretrizes. Ou seja, são parâmetros básicos, comprobatórios, que fazem com que você, empresa, ou a pessoa que vai fazer o processo consiga adquirir o contrato, adquirir o processo, etc e tal. Geralmente, assim, eu tenho um dado aí da da associação das indústrias. Geralmente, o que ocorre é o seguinte, você tem um maior fracasso ali. porque o cara não conhece legislação, o cara não conhece norma, o cara não sabe aplicar os equipamentos, então, o fracasso geralmente fica aí. Então, por isso que eu queria dar um enfoque, uma ênfase nesses dois pontos, que é a norma e a legislação. agora eu vou falar um pouquinho sobre a planta, a planta industrial a qual eu vim trabalhando há algum tempo. bom, aqui no Rio de Janeiro, na verdade, existe uma empresa de saneamento que é a CEDAI, tá? Então, assim, a CEDAI hoje, ela está desenvolvendo, dentre os vários projetos que a CEDAI desenvolve hoje, ela está desenvolvendo um projeto que visa tão somente controlar a distribuição de uma área, tá? Bom, especificamente essa área trata-se da onde será a CEDAI dos Jogos Olímpicos. Então, toda a atenção do mundo, né, todo o foco das pessoas estarão, né, voltados para o Rio de Janeiro, especificamente aqui nessa área do Rio de Janeiro. Onde fica o Parque Maria Elenque, onde fica o Autódromo, etc, e tal, onde serão as competições. Pois bem, então, eu tenho o privilégio, né, e o prazer de estar trabalhando à frente desse projeto. Trata-se de um projeto de automação, né, nunca feito, nunca realizado no Brasil, tá? É um projeto realmente que, ele vem tomando um vulto muito grande. Não é um projeto pequeno, é um projeto na casa de milhões e demanda um investimento, um esforço técnico muito grande, né? Então, assim, o que faz com que nós, a empresa em que eu trabalho, né, o corpo técnico, né, ao qual eu sou subordinado e ao qual eu lidero, o que faz com que nós tenhamos êxito na instalação, na aplicação de um sistema de controle para uma planta dessa? aí na foto, aí eu peguei essa foto que é muito interessante, saiu uma elevatória, um dos pontos, ele vai ter capacidade para um milhão e setecentos mil litros por hora. Se você dividir isso daí por segundo, você imagina quantos mil litros vão passar por aí. Se um sistema desse der problema, vai ser um colapso no Rio de Janeiro. E, assim, a automação de um processo desse é demasiadamente grande. demanda simulação, demanda todos aqueles sistemas que o autor tinha falado de controle, né? Então, não é um processo simples, é um processo bem apurado, né? Que demanda conhecimento técnica. Mas eu volto a dizer, assim, com continuidade e cumplicidade, se o cidadão, se a empresa não conhecer nada de norma, não conhecer de legislação, está pagado ao fracasso, tá? E CLP criar um lance muito importante. Todo sistema de controle industrial, profissional, eu estou falando aqui, um sistema industrial profissional, requer a utilização daquela norma, né? Tá? Bom, vou passar para o próximo slide aqui. sair uma outra foto da mesma elevatória, tá? Isso aí tem uma profundidade enorme. Então, assim, apesar, aqui eu dou um outro dado muito importante, tá? apesar de estarmos fazendo e desenvolvendo um sistema de controle, tem outras empresas que são subordinadas a nós e tem outras empresas que agregam valores, dentre elas empresas de construção. Então, aqui no exemplo, nós gastamos toneladas de concreto. Então, como contratar uma empresa, como você chegar numa empresa, qual empresa que vai fazer o melhor empreendimento, etc e tal, muitas das vezes isso faz parte do teu sistema de controle, faz parte da automação da sua planta. Então, assim, é indispensável, tá? Você, pelo menos, conhecer, ir no mercado, avaliar quem é o melhor, nem sempre, melhor preço significa dizer que é o melhor, é o melhor serviço, ou é a melhor empresa, por assim dizer. Outro fato interessante, deixa eu passar para o próximo slide aqui, outro fato interessante sobre a respeito da automação é o seguinte, eu tenho visto muitas empresas que eles querem automatizar a sua planta, né? Eles querem automatizar o seu processo e aí, no caso, eu estou falando de cases, tá? Cases do mercado. eles querem automatizar, mas eles só sabem, né, como foi, como é e como deixou de ser, mas eles não sabem a íntegra de todo o processo. Então, é aqui que, geralmente, quando você vai automatizar uma planta, quando você vai analisar o sistema de controle para essa planta, você pode também ser fadado a fracasso, tá? Aqui tem uma foto aqui do sistema de controle de controle, um outro sistema de controle, que nós estamos fazendo na rua. Então, você veja bem, para você botar um poste na rua, para você botar uma caixa, para você transmitir, quer dizer, você tem que ter um conhecimento bastante extenso sobre a legislação, tá? E, assim, nesse poste aí, eu tenho aí, é, um CLP, eu tenho bateria, ou seja, eu tenho vários equipamentos aqui, tá? Então, você tem que ter o conhecimento da legislação vigente. Muito bem. Deixa eu passar para o próximo. É, bom, terminou. Acabei falando bem rápido. Basicamente é isso, gente. Eu não quero, eu não queria me aprofundar muito, mesmo porque eu também não tive tempo de, de escrever nada técnico, porque eu faço um pouquinho de uma pronta industrial, de um processo de pronta industrial. Outro dado muito interessante que eu posso deixar para vocês é o seguinte, a maioria dos profissionais que, que, que trabalham em processos industriais, eles têm que conhecer, né, é, comunicação bem simples. RS-232, quadro-85, modbus, fieldbus, mas, faz-me você, nem sempre, né, o técnico, o instrumentista, ou o profissional que trabalha nessa área conhece. Tenho visto pessoas que não conhecem. Então, também, são coisas, são, são, são pessoas que são pagadas ao, ao fracasso, tá. Uma coisa é você ler sobre aquilo, né, outra coisa é você, de repente, praticar, etc e tal. E a, a garagem, né, o lado de garagem é um negócio muito interessante para o, para o garagista, que ele serve um pouco de, ele serve um pouco disso, né, você está ali na garagem, você está desenvolvendo um processo daqui e dali, você está lendo, né, você está desenvolvendo, uma coisa é você conhecer aquilo teórico, outra coisa é você fazer aquilo que você fazer na prática, né. Então, assim, é muito interessante essa iniciativa do lado de garagem, tá. Então, basicamente, é isso. É, queria deixar aqui uma, uma história muito interessante também, né, de repente, a maioria deve conhecer, tá. Isso aconteceu alguns anos atrás, né, acredito que há uns 10 anos atrás, uma empresa contratou, tá, é, dois engenheiros para desenvolver um projeto de automação. Bom, o que a empresa fazia? O que a empresa ainda continua fazendo ainda hoje, né, ela fabrica aí pastas gigantes, né, e produtos aí, né, de uso, sabão, etc e tal. Então, uns 10 anos atrás, o que ocorria era o seguinte, muitas das vezes, o invólucro com as caixas chegava a ser um produto. Então, na linha de produção, o operário, às vezes, não conseguia botar lá, né, o produto, a caixa passava vazia, por algum, por algum motivo, né, por algum problema, etc e tal. Então, aquilo ali, estava causando mal-estar e, de repente, poderia gerar má fé, o cara me vende uma caixa com 10 pastas e só vem em 99. Bom, temos que automatizar o processo. Então, vamos lá, vamos automatizar o processo. Então, na verdade, contratar os engenheiros para automatizar o processo. Na verdade, o que aconteceu com a automação? Eles cobraram lá na Casa dos Milhões, como eu falei, projeto de automação, nunca é barato, sempre é caro. Eles cobraram lá na Casa dos Milhões lá. Eles desenvolveram um baita sistema, um sistema muito interessante. A caixa da pasta de dente vinha, ela chegava na frente do sensor, o sensor pesava para ver se tinha realmente o produto ali, porque a caixa vazia pesa menos. Se, por alguma caso, o produto não estivesse ali, automaticamente vinha o braço, se empurrava a caixa para fora, e não deixava a caixa seguir à frente, etc e tal. Então, eles desenvolveram um equipamento, uma máquina muito interessante para poder fazer todo esse processo aí. O que ocorreu foi o seguinte, depois de dois, três meses, eles viram que o negócio estava dando certo, que estava dando resultado. Só que aí, eles foram ver os dados lá, o gráfico lá, etc. eles perceberam que o sistema estava desligado, havia dois meses. Então, como que está certo? Então, chama lá o diretor, chama lá o gerente, chama lá a fulano. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu daqui e dali, e tal? Né? Bom, chegaram lá no pessoal técnico lá, da esteira, perguntaram, o que aconteceu antes de ligar? Mas, por que vocês desligaram? É porque, na verdade, toda hora estava parando o processo, estava parando a máquina, isso aí estava gerando atraso, etc e tal. Olha, mas, está funcionando, o que vocês fizeram? Na verdade, o que a gente fez? A gente fez uma batida aqui, para a gente, a gente comprou um ventilador, né? Com 80 reais, e a gente botou esse ventilador na frente da esteira. Então, como a caixa passa, o ventilador entorra ela. Rápido, simples, fácil, barato, é uma automação. Então, conhecimento, na verdade, é tudo. Gente, muito obrigado, espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês, né? Ou, espero que, né, que o lado de garagem venha a crescer cada dia, mais e mais. Vamos ver aqui as perguntas. Tentar responder aqui alguma pergunta, né? Rodrigo, Rodrigo perguntou se existe algum processo de controle de malha fechada superior ao sistema P&D. Existe? Rodrigo, ele pergunta de novo sobre cursos. Olha, aqui no Rio de Janeiro, eu te confesso que cursos sobre sobre CLP, especificamente, né, sobre a automação industrial, a partir de automação industrial. Senai, também São Paulo, acho que deve, São Paulo, São Paulo também tem Senai. Então, assim, Senai é o melhor, a melhor coisa para se começar. Luan, está dizendo, ele está perguntando se o material será disponibilizado após a palestra. Não, na verdade, eu não preparei nenhum material, só fiz a apresentação. Deixa eu responder uma outra pergunta aqui. Você recomenda algum livro? Você recomenda algum livro? Sim? Recomendo. Deixa eu até pegar ele aqui. Para quem quer começar, tá? Automação industrial. Estou fazendo minha champ para o cara aí, né, mas vale a pena. O livro é interessante, tá? Esse livro aqui é um livro que fala sobre CLP, programação e instalação. Esse aqui, na verdade, é o volume 2. mas quem quiser, eu acho muito interessante comprar os dois volumes, o primeiro e o segundo. O primeiro é bem explicativo. E esse daqui, então, tá? Para a automação industrial é bem interessante. Deixa eu ver uma outra aqui. o Vinícius Matos está perguntando se existe um TLC, né, de pequeno porte que eu posso utilizar para automatizar a minha casa. Bom, existe vários CLPs, né, de pequeno porte, vários CLPs baratos aí. Só você ir no mercado, tem CLPs de prateleira aí, de 400 reais, 500 reais. Também é bom para começar. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Rodrigo, estou passando a palavra a você. Muito obrigado. Obrigado a todos. Valeu, Renato. Show de bola, cara. Obrigadão mesmo pelo seu tempo aí, por compartilhar seu conhecimento. Tá aí, galera, o e-mail dele, o site, o blog, quem quiser entrar em contato com o Renato aí, tá aí a forma de contar. E o pessoal está me perguntando também se esse material vai estar disponível. Sim, essa apresentação fica disponível na área técnica do Lab de Garagem. Então, você entra lá na rede social labdegaragem.com, no menu principal tem área técnica. Aí você vai lá na área técnica e clica em webinars. Ali você vai encontrar a gravação não só dessa webinar, mas de todas as webinars feitas no Lab de Garagem. E lá você vai encontrar outras coisas também, como projetos, tutoriais, bastante informação técnica lá. que a gente tem tentado expandir o máximo possível e organizar bem aí para o pessoal poder ter acesso. Então, beleza, é isso aí, pessoal. Queria agradecer a presença de todos. Duas pessoas já ofereceram um webinar aqui no chat. Fico aguardando o e-mail de vocês aí. Um é o Rodrigo, o outro, não lembro o nome, foi logo no comecinho, sugeriu um webinar também. Fico aguardando o e-mail de vocês no marcelo.rodrigues arroba.labdegaragem.com para a gente combinar aí as próximas webinars. Beleza, galera? Brigadão. Obrigado, Renato. Eu vou deixar essa sala aberta mais uns minutinhos aí para vocês finalizarem qualquer comentário. Quem quiser mandar os parabéns aí para o Renato, quiser trocar e-mails, pode usar aí esses minutinhos. E aí a gente vai encerrar a sala em respeito à parceria que a gente tem com o patrocinador. Beleza, pessoal? Obrigado a todos. Um abraço, boa noite. E aí a gente vai e aí a gente vai E aí a gente vai E aí a gente vai